Um seguidor maravilhoso lá do Roberto S.V.L mandou aqui na caixinha de perguntas do Instagram quando usar storytelling no meu copy, quando usar histórias para impactar, conectar e converter em clientes. Então, bora para o vídeo de hoje! A gente vai desvendar aqui em que momento eu uso a tal da história. Beleza, eu aprendo que eu tenho que usar histórias para conectar, mas como? Onde? Quando? Por quê? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. O primeiro lugar que você pode usar histórias é no seu anúncio de captura, contando uma breve história de como a pessoa sofria com tal coisa e aí depois ela encontrou uma solução e levar a pessoa para a página de captura de leads, de contatos. Nessa página de captura, você pode contar uma breve, bem breve história sobre algo que aumente a sua autoridade. Então, qual é a sua missão com aquele produto, né? É gratuito ainda a captação de leads, mas qual é a sua missão? Por que você está, às vezes, ensinando aquilo? Por que você quer que a pessoa se inscreva? Então, pode contar na sua página de captura uma mini, 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 mini história. Quando a pessoa se inscreve, né, na sua página de captura, você pode usar história nos seus e-mails. Então, eu costumo mandar um e-mail mais direto, depois um e-mail mais indireto. E nesse mais indireto, eu costumo contar histórias ou de clientes que alcançaram algum tipo de resultado, ou uma história minha de algum obstáculo que eu consegui superar e conquistar tal coisa, que muitas vezes é o desejo da persona. Eu gosto bastante de usar nesses e-mails mais indiretos histórias, porque costumam conectar e converter. Na sua página de vendas. Normalmente, numa página de vendas, não tem tanta história, mas em cartas de vendas. Mas, você consegue usar, às vezes, num trechinho do seu vídeo de vendas, contando como você chegou naquela solução do problema, que é o produto que você vai vender. Muitas vezes, contar uma história da sua autoridade, né, de como você já ajudou tantas pessoas, ou já conseguiu superar aquilo, né, você já é a sua persona transformada. Então, você consegue trabalhar nessa sua página de vendas, muitas vezes no lead, já logo no começo da carta, ou às vezes só no final, né, contando uma breve história, pra que a pessoa se conecte ainda mais com você. Você pode usar em anúncios de vendas, às vezes em um vídeo, ou então uma história bem curtinha, por escrito mesmo, no vídeo do Instagram, do Facebook. Você consegue contar, modelo Pixar de contar histórias, né, um problema, depois encontrou lá um mentor que ajuda a solucionar o problema, e depois aparece com o Elixir, com a solução. Você pode fazer isso de forma enxuta nos seus anúncios. Você consegue fazer isso também nos seus posts. É muito importante que você faça isso, pras pessoas te conhecerem. Normalmente, chegam pessoas novas o tempo todo no seu perfil, e elas precisam saber quem é você, por que que você faz aquilo, como que você consegue ajudar, né, às vezes obstáculos que você superou. E você pode usar também nos seus conteúdos pré-lançamento, né, se você faz, se você usa essa estratégia de vendas, lançamentos, você pode, durante as CPLs, né, que a gente chama, que é a abreviação de conteúdo pré-lançamento, contar histórias. Só tome cuidado pra não ficar, também, contando meia hora de história e não passar nenhum conteúdo. Isso já deu, já era, as pessoas não gostam. Elas gostam que você vá direto ao ponto, mas você pode contar, ali, por 5, 6 minutos, alguma história, mas não uma história sua, da sua vida. Algo que conecte com a pessoa. Algo que você consiga, no meio da história, perguntar, você também passa por isso? Isso também acontece com você? Essa situação, ela é comum no seu dia a dia? Porque aí você conecta com a pessoa e não fica só falando de você, beleza? Essas são algumas formas que você consegue usar storytelling. E se você quiser mais vídeos sobre storytelling, sobre a arte de contar histórias, me manda aqui nos comentários o que a gente faz. E eu te vejo no próximo vídeo.